Os 8.457 alunos atendidos pela rede municipal de Barretos vão contar neste ano com o sistema de ensino ângulo com material didático específico, assessoria pedagógica cursos de formação para docentes e avaliação continuada O serviço inclui ainda um portal de educação O material didático vai atender crianças a partir de 4 anos de idade na educação infantil e jovens do Fundamental 1 e Fundamental 2 Nesta semana, coordenadores pedagógicos e professores coordenadores estão participando da primeira formação com o sistema de ensino ângulo A finalidade é apresentar o material didático e explicar como ele deve ser usado em sala de aula e ainda colocar cronogramas a serem seguidos durante o ano letivo Esse plano bimestral vai garantir todo o conteúdo do sistema ângulo para os professores trabalharem e quais são as ferramentas que eles podem usar durante o ano com os alunos As experiências pedagógicas, as experiências com material as aulas de culinária com os alunos os jogos matemáticos que tem no conteúdo no caderno apostila do ângulo e toda a experiência que eles podem passar para eles os procedimentos, as estratégias O manual do professor é elaborado com os objetivos, com as estratégias, com os conteúdos para o professor É bem explicativo e tem também o texto para o professor de apoio para o professor Para os profissionais envolvidos com a educação da rede municipal Este é um grande passo Uma oportunidade de oferecer ensino de qualidade É uma oportunidade única que nós estamos tendo Há uma expectativa positiva muito grande tanto da coordenação quanto dos professores ter esse material que é um material de altíssima qualidade e assim, oferecido na escola pública Então, sim, estamos numa expectativa muito boa e muito positiva e iremos com certeza trabalhar nesse ano de 2014 para termos sucesso e vários resultados Eu vejo essa oportunidade uma oportunidade única Nossos alunos merecem ter oportunidade como qualquer outro aluno de escola particular ter um sistema de ensino e nós estamos muito contentes porque é uma nova empreitada e nós vamos tentar fazer o possível para que tudo dê certo As aulas da rede municipal de ensino terão início no dia 3 de fevereiro Logo nos primeiros dias de aula os alunos receberão o uniforme escolar o kit escolar e ainda o material didático do sistema ângulo de ensino